Salve galera, tô aqui pra gravar mais um vídeo aqui no meu canal e parece que lançou o segundo trailer de God of the Wars Kong. Nessa semana, tipo, do nada, do nada, a Toho foi lá e lançou o trailer do Japão. E que, meu, o trailer lá nos Estados Unidos já deve estar bom. Pensa como que deve estar lá no Japão, né? No Japão, não sei, vamos ver se o Japão tomara, que o Japão não fez nenhuma besteira com o trailer. Então, aqui já tocou o lado da minha mãe, veio uma mensagem ali que lançou, né? Pra ele ir em japonês da Toho. Então, bora eu colocar aqui. Busca igual. Por enquanto, opa, mudou? Cortou parte? Epa. Ué. Ué. Normal, só mudou algumas cenas, né? Tipo, cortou. Cortou algumas cenas, foi pra, tipo, pra outra rápida. É o menino ali. Quem é que tá ali? Sou eu, mamaco. Oxi, já saiu com tudo. E mostrou, tipo, ali. Levou seu cã. Meca ali em cima. Oxi, essa parte não tinha. Filho do Dr. Chilisawa. Será que ele vai estar do mal nesse filme? Caralho. O que que foi aquilo? Ah! Calma aí, que tá muita coisa tá acontecendo aqui. Opa, sim. Vamos de uma coisa cada vez. Essa cena aqui, ó. Achei incrível? Pera aí. Olha, ó. Vai vir uma outra cena incrível. Deixa eu pular aqui. Olha o filho dele. Tapa olho, né? Parece. Gente. O tapão. Olha. 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 Opa, coitado do Kong. Por quê? Ficou olhando pra placa dorsal do Godzilla. Tu viu que começou a ficar azul? Começou a ficar azul? Ficou olhando pra ela. Olha, ó. Ficou azul? Tadinho do Kong. Ó, essa cena aqui, ó. Pera aí. Essa não. Essa nova? Pera aí, espera um pouquinho. Vai, Linja. Olha, ó. O Godzilla. Nem sei se é o Godzilla, né? Vai que é um Mecha. Olha isso. Eu prefiro o trailer do Japão. E vocês? Eu prefiro o trailer do Japão. Sério. Prefiro o trailer do Japão. Olha esse tapão. O tapão que ele dá na cara do King Kong. Tipo, um pau. E, ó. Então, gente. Eu prefiro o trailer do Japão. Gente. Que trailer espetacular. 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 Então, esse foi o vídeo. Amei o trailer. Amei o trailer. Então, até o próximo vídeo. Adeus. E aí, ó. E aí, ó.